Nástea! Despertar! Despertar! Vamos! O que aconteceu? 50 milhões de suscriptores! Ah! Necessito uma fiesta hoje! Quero invitar a mis amigos! Vamos hacerlo! O que aconteceu? Quero! Necessito um vestido! É para mim? Sim, sim! Felicitação por os 50 milhões de inscritores! Muito obrigada! Então... Helado! Helado! Quem quer helado? Eu! 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 Ok! Para você! Para você! Para você! Para você! Obrigada! Oh, sim! Melhor! Chicos! Sim, sim! Me torno, me torno! Oh, bravo! Oh, bravo! Não, não! Tô! Uh-oh! Mas, mas, mas! Obvira! Obvira! Uau, bravo! Chicos, hora de comer! É! Comida, 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 comida! Não, 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 não! Amor! Comida, 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 comida! Fomida! Não! Não, necessitamos pastel! 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 Arcoíris! Arcoíris! Arcoíris!